E o apresentador Luciano Huck confirmou que não vai ser candidato à presidência da República no ano que vem. Ele publicou um artigo hoje na Folha de São Paulo e afastou as especulações sobre a candidatura. No texto, Huck reconheceu que houve uma espécie de tentação para que disputasse a eleição, mas que a esposa Angélica, os filhos e familiares não concordaram. Ele afirmou que o momento é de total frustração com a classe política e que deve ajudar o país em outras posições. Sobre a conjectura para as eleições de 2018, a gente conversa com o cientista político Tarso Nunes e o professor de comunicação Hélio Sassa em paz. E você de casa participa pelo WhatsApp 99588-2374. Mande a sua pergunta ou o seu comentário. Boa tarde. Sejam bem-vindos. Bom, Luciano Huck, podemos riscar. Não vai mais. Temos quem aí no páreo, por favor, me ajudem. Vamos lá. Lula, se for... Então, eu acho que a gente... Tudo indica que a gente vai viver uma eleição mais ou menos como a eleição de 89. Que foi uma eleição onde tu tinha uma fragmentação em um grande número de candidatos. Sim. Eu acho que os acontecimentos de 2013 para cá levaram a um descrédito gigantesco da classe política. Houve uma tentativa, na minha opinião, do PSDB de tentar capitalizar essa destruição sistemática do governo Dilma e do PT. Mas que, daquelas coisas que são consequências impensadas, na verdade, o descrédito é um descrédito generalizado do conjunto da classe política. E como tu disse, na verdade, de todo o processo de desconstrução de Lula e de ataque à sua imagem, ele sobreviveu. E todos os seus algozes hoje, a última pesquisa da Vox Populi, por exemplo, mostrava que o Dória tinha 5%, Alckmin tem 6%. Então, a oposição ou as forças articuladas que apoiaram o golpe hoje estão tão ou estão mais desacreditadas que o próprio PT. Mas nessa questão aí dessas forças, a gente tem um problema, digamos assim, entre aspas, político. No caso do ex-presidente Lula, é a situação de se ele pode ou não ser candidato. Temos essa grande interrogação. Aí passa pela justiça, né? É, mas veja bem, eu tenho a impressão que a coisa, por essas ironias do destino, deu tão errado que, se o Lula concorre, ele é favorito. Se o Lula for impedido pela justiça de concorrer, ele vai, tu vai ter dois candidatos do PT em vez de um, porque tu vai ter o candidato do PT e vai ter o Lula fazendo campanha, dizendo, vocês queriam votar em mim, votem nele. E se prenderem o Lula, o Lula vira um mártir. Ou seja, o potencial eleitoral do Lula, ele segue se transferindo. Assim como o Lula elegeu a Dilma do nada, um Lula vítima de perseguição e com toda uma simpatia da população que queria votar nele e não pode votar, certamente ele vai ter uma... Por isso que eu acho que, eventualmente, a gente pode, dada essa situação onde a gente tem o Lula como favorito, ou seja, todo o esforço de uma coalizão política, midiática e financeira para destruir um projeto político, resultou no Lula como favorito. E um monte de outros candidatos, né? Não emplacam. Que não emplacam, talvez a gente possa, inclusive, não ter eleições. Vamos voltar, professor, no Lula, mais para frente, mas, professor Sassin, vamos tentar entender aqui agora. Eu estou lembrando, né? O Lula tem essa questão política. Aí nós teríamos Dória, já citado, professor, teríamos Bolsonaro. Bolsonaro. Teríamos, então, Ciro Gomes. Marina. Marina, que ainda também não confirmou. Dr. Ray, né? Álvaro Dias. Álvaro Dias. É que esse quadro de desagregação política, ele é tão grande que ele abre espaço para todo e qualquer aventureiro se lançar. Mas desses aventureiros, a gente não vê, e da sua área, a comunicação com um certo apelo? Pelo menos, vamos lá. Com o Dória, que é um candidato midiático. A gente aqui, Álvaro Dias, tem chance, a presidente já vai responder aí, Luciano. Vamos lá. Mas primeiro vamos nos midiáticos. A gente tinha a figura do Luciano Huck e a figura... Me ajuda aí, mais um midiático, eu estou esquecendo. Daqui a pouco vem. Acho que o Dória a gente pode considerar. Dr. Ray. Isso mesmo. Figuras da mídia, né? O que representa nomes como Luciano e esses nomes da mídia na campanha eleitoral? O professor lembrou em 89 e teve o Silvio Santos por um curto espaço de tempo. Só que dessa vez a gente tem um quadro que é diferente. O Silvio Santos, ele é dono da que já foi a emissora número 2, não é mais, é a Record. Agora, o Luciano Huck é funcionário. É diferente essa questão. O Luciano Huck não tem um espaço na maior ambiência que cativa o público mais humilde, que seria a grade de programação do domingo. Essa é do Faustão. Sim. O programa, o Caldeirão do Huck é no sábado, muito menos gente assiste. Então ele não tem toda aquela exposição, embora ele seja muito conhecido. E ele representa, então, tu acha, mais a elite do que a classe popular, por exemplo. Mesmo que seja um veículo de massa, enfim. Isso tem que ser tudo construído, né? Saiu uma matéria no Estadão, no dia 24, eles fizeram uma entrevista com vários políticos, de várias regiões, sobre como eles pensavam essa candidatura do Luciano Huck. E a maioria deles convergiu numa mesma opinião. A de que, bom, ele é muito conhecido na mídia, ele tem um certo apelo popular, no entanto, ele precisa construir a persona política dele. Ele vai ter que botar o pé no chão para conquistar o eleitor presencialmente. Sim. Ele tentou fazer isso. Porque, não sei se vocês lembram, há pouco tempo, no programa Caldeirão do Huck, tinha um quadro em que ele viajava o Brasil inteiro. Ele apareceu no sertão para conversar com as pessoas e dizer, o que vocês estão precisando, como vocês imaginam o país, etc., que é o que o Lula fez com as caravanas da cidadania, né? Sim. E que agora o Lula está tentando fazer de novo. Entendi. Já era uma pré-campanha. Já era uma pré-campanha. Também, eu li hoje no Facebook uma amiga, a Cristina Rodrigues, que é jornalista e socióloga, e ela falou, a gente não pode nunca dizer que o Luciano Huck tenha desistido plenamente da candidatura. Por quê? Porque ele se manifestou em uma série de questões que são bastante comuns a quem se apresenta como candidato. Por exemplo, ele diz, estou aqui para ajudar vocês, que é essa questão das caravanas. Também, ele diz, eu sou contra tudo o que tem aí, ou seja, nenhum político peça, eu sou um não político, que nem o Dori. Então, a gente não pode descartar que ele volte mais adiante. A gente tem muito tempo ainda até fechar a nomeação e o registro no TSE. Bom, ainda em cima desse apelo midiático, professor, o senhor pode completar, mas eu estou lembrando que essa figura a gente tem num país polarizado. Vamos nos estereótipos ali. O coxinha e o petralha. Não é um espaço para 89, uma terceira força. E aí vem essa imagem ou do midiático, de um cara de sucesso como o Dr. Ray e figuras dessas, ou o gestor, que essa é a nova figura que temos ali, Dória. Não, então, eu acho que isso aí faz parte, se a gente for olhar o quadro mais amplo, de um movimento global de desqualificação da política. Se for pensar bem, é uma característica, inclusive, do capitalismo no nosso período, de tentar fazer com que as grandes decisões saiam da esfera pública e o Estado e a política valem cada vez menos. Tanto que se faz toda essa campanha de desqualificação da política e que resulta na busca de pessoas de fora, de outsiders em relação ao sistema. E não é só aqui, o Trump nos Estados Unidos se elegeu dizendo que ele era, contra tudo e contra todos, um empresário bem-sucedido, gestor e um homem de comunicação. O Macron, na França, também é um cara que rompe com o seu partido e se lança como o candidato que não é político. Então, há um movimento generalizado, no sentido de desqualificar a política e tentar estabelecer critérios outros que não o de um programa estruturado e com um conjunto de ideias para dirigir os países. E sim, o carisma e uma suposta eficiência técnica que esvazia a gestão pública do seu conteúdo político. Mas eu tenho as minhas dúvidas, e eu acho que, eu concordo com o Hélio, que talvez seja só um balão de ensaio ao contrário, tipo, desisto, mas estão me chamando e eu venho. Mas eu também tenho as minhas dúvidas, eu acho, da eficácia de uma figura como o Hulk, se a gente for olhar o Brasil à luz dos acontecimentos de 2013 e em diante. Não é à toa que o Lula disse ah, eu quero concorrer com um cara com logomarca da Globo na testa. Eu não sei mais se esse poder da mídia, ele é tão grande a ponto de que as pessoas votariam no Hulk simplesmente por ele ser um cara de televisão. Eu acho que, na base da sociedade brasileira, eu acho que houve um crescimento de uma certa consciência de cidadania que as pessoas não se deixam mais enganar tão facilmente quanto se deixaram em 89. E em cima desse raciocínio, professor, passo para o professor Hélio, pensando no seguinte, até onde vai a candidatura de Bolsonaro, que pela grande mídia não foi abraçada. Se a gente for ver, as grandes corporações não abraçaram a candidatura de Bolsonaro. Mas nas redes sociais, e aí é uma das suas especialidades, professor Sassi, é essa relação com as mídias, as redes sociais, onde a campanha dele parece, pelo menos no Facebook, ter seus adeptos. Tem uma pesquisa recente, um livro recém-lançado pelo Juliano Spierke, um antropólogo brasileiro que trabalha numa universidade na Inglaterra. Esse livro ainda não foi traduzido em português, vai ser traduzido agora em 2018. Ele passou três anos fazendo pesquisa com comunidades humildes no interior do Nordeste. E aí ele detectou, entre vários dados, o seguinte, que quando as pessoas podem até adquirir uma certa postura reacionária, que elas cheguem nas redes e digam, ó, eu concordo com o Bolsonaro nisso e nisso e naquilo, porque elas vivem a violência no dia a dia, elas sofrem essa violência, então elas querem uma reação. Só que isso não necessariamente significa que, no conjunto, elas vão acabar votando em alguém como o Bolsonaro. Isso o público mais humilde. O público, digamos assim, mais privilegiado, também chega a um certo ponto em que ele recua, porque ele tem essa visão reacionária ao contrário, em função da violência urbana ou de um certo grau de elitismo, mas ao mesmo tempo vai pensar, ó, esse cara não vai ter capacidade intelectual de representar o crescimento ou a manutenção da nossa hegemonia. Ou até mesmo de governar, porque ele não é agregador. Eu acho que o Bolsonaro, nesse momento, primeiro que ele é o único candidato que está crescendo nas pesquisas. O Lula cresceu e mais ou menos se estabilizou num patamar de 40%, e o Bolsonaro veio 12, 14, 16%, vem crescendo. Mas eu acho que ele tem um limite, porque eu concordo com o Hélio, nem todo mundo compra uma agenda tão extremada quanto a do Bolsonaro, e eu acho que hoje ele cumpre muito mais esse papel de servir como um espantalho para garantir que a agenda do setor hegemônico no Brasil, que é o capital financeiro e a direita, digamos assim, se lançar como se fosse uma candidatura de centro. Porque assim, e a capa da Veja, quer dizer, teria num lado o extrema esquerda o Lula, no outro lado a extrema direita o Bolsonaro e, portanto, a agenda realmente conservadora no Brasil, que é a agenda das privatizações, da destruição do Estado, ela vira uma agenda de centro moderado. Ah, não são nem o extremo nem o outro. Torna muito mais palatável uma candidatura do Cuma do Alckmin, por exemplo. Então ele cumpre um papel de força auxiliar, ele agrega a direita e reforça a direita no sentido mais amplo. E se vai desse movimento, parece que também a campanha do Bolsonaro, que até então era só o Bolsonaro. À medida que ele vai estruturando a sua campanha e o seu projeto, a gente tem, por exemplo, agora a indicação dele do possível ministro da Fazenda no governo Bolsonaro seria Paulo Guedes. Esses movimentos já não vão dando, já não vão clareando, pelo menos, para quem quer se alinhar a Bolsonaro do que ele vai fazer e aí dá mais segurança para fazer? Ele tem feito um esforço sistemático, ele visitou os Estados Unidos, ele tem feito um esforço sistemático para não parecer tão troglodita quanto realmente é. O problema dele é que, bom, ele tem toda uma trajetória construída em cima de uma agenda altamente pouco civilizada e, por mais que ele faça um movimento para dizer que ele é mais moderado, que ele não é ditatorial, bom, tem todo o passado dele e a quantidade de gravações dele dizendo barbaridades que certamente vai ser usada com ele. Quer dizer, é pouco crível esse movimento mais ao centro do Bolsonaro. Mas eu temo que, por exemplo, se a eleição gere uma polarização Lula versus Bolsonaro, muitos setores do centro... Vão escolher outro. Vão escolher o Bolsonaro contra o Lula. E, bom, aí não vira a figura de Ciro Gomes, por exemplo, pode emanar aí como uma figura de centro, essa figura, esse espaço, não seria uma candidatura que possivelmente pode crescer, na visão de vocês? Candidatura de Ciro Gomes? Hoje eu não tenho mais certeza se o Lula teria esse poder de ungir alguém em nome dele como antigamente. E o Ciro Gomes, ele tem um teto muito baixo, eu acho. Porque aqui no sul, do centro para o sul, é muito difícil abraçarem a candidatura dele. No Ceará ele é muito conhecido, ele vai conseguir a maior parte dos votos no Ceará, mas o Ceará é um estado relativamente pequeno, se a gente for considerar, até em termos de influência. E, além disso, até essa questão da direita, eu acho que o Alckmin seria o candidato mais forte, porque o Alckmin tem experiência. E, voltando no tempo, embora se faça de tudo na comunicação, principalmente no noticiário hegemônico, para apagar certos rastros de uma série de candidatos que seriam úteis ao sistema, ainda persiste a memória de quem já foi candidato um dia. Então, muita gente pode pensar, eu vou dar uma chance para ele dessa vez. Claro. Isso explica a existência em Serra e em nomes do PSDB. O grande paradoxo, na minha opinião, e isso eu tenho alguma segurança para afirmar, é que depois de todo esse terremoto político que aconteceu no Brasil nos últimos anos, que aparentemente estaria revirando o nosso sistema político do avesso, ao fim e ao cabo, a minha impressão é que nós vamos acabar com uma eleição polarizada entre PT e PSDB. Vamos para a tela. Alckmin e Lula. Sim, entre Alckmin e Lula. Ou Alckmin e... Alguém do PSDB. Vamos lá. Você aí pode participar, 99588-2374. Está na tela o telefone, já temos participações. O Carlos de Porto Alegre. Boa tarde, Carlos. Ele diz assim, ainda sobre eventuais candidatos. Nomes como Joaquim Barbosa, Sérgio Moro, esses vindo do judiciário. Eu sempre lembro de algumas imagens do Joaquim Barbosa, como o Batman, o Sérgio Moro numa capa da Veja que parecia o super-homem. Essa imagem do brasileiro tem, e até mesmo com o Lula, do Messias, daquele homem sozinho que vai salvar o país. Eu acho que desde Tiradentes, Conselheiro, todos passam com essa imagem de Messias. E a gente sabe que no presidencialismo que temos no Brasil é muito difícil um homem sozinho conseguir arrumar a casa toda. Essas figuras ainda guardam na memória do eleitorado algum potencial? Eu creio que não. Eu acho, de novo, que por incrível que pareça, apesar de toda a situação que a gente está vivendo hoje ser tão trágica, houve um amadurecimento... Há um amadurecimento na sociedade brasileira que, mesmo que tudo esteja nos conduzindo para a busca de um salvador, ao fim e ao cabo, uma avaliação mais racional por parte dos eleitores vai imperar. Tanto que o Moro já foi testado nas pesquisas e não está tendo um desempenho nem um pouco significativo. E eu acho que esses salvadores, que na verdade tiveram muita visibilidade midiática, mas acho que tem pouca consistência política. Eu só acho, vendo as perguntas do Carlos, ele levantou uma leve, que eu acho que é importante, que é essa coisa do semipresidencialismo. Eu acho que, no limite, pode ser que a gente não tenha eleições ou se crie um mecanismo para retirar o poder do próximo presidente, seja ele quem for. E será que a população entendeu, na visão de vocês, de como funciona o sistema político brasileiro? Porque isso ficou muito claro nas relações do impeachment, agora com a questão Temer, as emendas, como a coisa funciona, o abre e fecha do cofre, com as demandas políticas. O presidente, na verdade, ele não tem esse poder todo e ele precisa governar com o Congresso e o Senado. Vocês acham que hoje, por exemplo, se votam, suponhamos, Lula ou Bolsonaro, ou alguém do PSDB, o povo entende que tem que também fazer com que os deputados sejam maioria para que ele possa governar? Na visão de vocês, hoje isso está claro para a população? Eu acho que a gente não tem ainda uma capacidade de educação política desde a pré-escola, escola, ensino fundamental, ensino médio, capaz de mostrar para as pessoas que o nosso regime previdencialista, ele depende muito do legislativo. Então, seria mais importante, talvez, pensar nos candidatos a vereador, deputado estadual, deputado federal, senador, do que propriamente no prefeito, no governador ou no presidente. Sim, aqui a gente tem algumas manifestações, vamos passar por algumas delas. Renato Gravatei, acredito que está falando do Bolsonaro, gosta de algumas ideias, principalmente em reação enérgica ao crime, mas falta propostas de que modo e como fará no seu governo isso. Vamos para outra, boa tarde. Os pré-candidatos que se rotulam antipolíticos, é muito bizarro. Como ser candidato é ministrar um país por ex sem ser político? Sinal de que este candidato está querendo blefar com parcela ingênua da população. É a participação da NECA. Outra pergunta, primeiro essa do sistema político, se estão entendendo. Hoje, vocês imaginam de que parte da população também vai se engajar nas campanhas, entende que a campanha política hoje... Porque eu estou lembrando o movimento de 2013, foi um momento que no início não tinham partidos políticos. Hoje, será que a população entende o que é uma campanha política, por onde começar, por onde terminar? Não, eu acho que a gente viveu, nesses últimos anos, um processo de destruição da imagem dos políticos e da política. Em parte, virtuoso, porque era um rechaço da base da sociedade contra a corrupção na política. Então, tem um lado bom, digamos assim, que é as pessoas deixarem de serem ingênuas em relação à política. Mas, por outro lado, também toda uma campanha que é sistemática por parte dos meios de comunicação hegemônico, no sentido de criminalizar a política. Então, aquela primeira pergunta que tu fez, bom, será que as pessoas entendem? Eu acho que não, acho que as pessoas, o senso comum diz assim, político é tudo ladrão. O meu medo é pegar o santinho antes de votar, e ali decidir o seu voto. Eu acho, primeiro, que as pessoas não vão se envolver na campanha, até como uma forma de se desculpar, não tenho responsabilidade sobre isso. Então, a tendência das pessoas vai ser se distanciar da campanha. Mas eu acho, ao mesmo tempo, que os últimos meses têm sido muito educativos do ponto de vista político. Então, as pessoas, aquelas que foram ingenuamente para a rua, achando que, bom, era só tirar o PT do governo e tudo ia se resolver num passe de mágica, viram que não é bem assim. E estão vendo políticas sendo implementadas, de privatização, de reforma da Previdência, de reforma trabalhista, que estão lhe afetando muito diretamente. E eu acho que as pessoas vão pensar melhor quando votarem, porque viram, de forma muito concreta, determinadas políticas sendo implementadas, e que agora não é uma discussão de opinião sobre o Partido A, o Partido B, ou de ideologia, mas é de, bom, eu vivia de tal jeito há uns anos atrás, e agora eu estou vivendo pior do que eu vivia antes. Então, eu acho que é contraditório, porque ao mesmo tempo que eu acho que vai ter um envolvimento menor dos cidadãos na campanha, um entusiasmo menor, eu acho que pode haver uma racionalidade maior na hora do voto. As pessoas não vão pegar um santinho e votar. Elas vão votar contra a vontade, mas vão tentar votar e pensar muito bem em quem votar. Bom, o Rudimar, por exemplo, de Canojo, diz, Boa tarde, não dá para entender, só no Brasil onde o ex-presidente fez o que fez, com toda essa sujeirada errada, ou permite que volte a ser candidato. E aqui a gente está botando participações de todos os lados, a campanha está aberta. É engraçado ver que poucas pessoas estão falando em nomes, né? Aqui, obviamente, está falando do ex-presidente Lula, mas a gente não vê ainda pessoas se posicionando. Professor, para se posicionar, onde a gente pode buscar hoje a informação? Na grande mídia, onde o professor Tasson nos lembrou dessa campanha contra a política? Ou a gente pode buscar meios alternativos, como as redes sociais hoje, que estão fortes nas campanhas? O problema é que, quando se dispersa a informação, a gente tem grupos diferentes que compartilham. A informação que é de um determinado viés, ela não se encontra com o outro. Grande parte dos internautas não têm acesso direto à informação de um grupo que pensa de uma maneira antagônica. Sim, vai ler só o que é grave. É muito polarizado. Claro. Cada um na sua bolha. Cada um na sua bolha, né? E a bolha, digamos assim, que seja de direito ou de centro direito, ou mais conservador, ou até mesmo reacionária no extremo, ela é muito maior do que a bolha que a gente poderia considerar de esquerda, ou, sei lá, mais solidária, ou que esteja mais preocupada em discutir política. Sim. De uma maneira ampla. Então, vai depender muito de como esse quadro vai se desenvolver agora em 2018, porque a gente não tem bem certeza do que vai acontecer ainda, né? Tudo aqui a gente está especulando, a gente tem noções de alguma coisa, mas tudo acontece de uma maneira muito rápida no Brasil. E vocês me deixaram com uma incerteza ainda maior. Quando eu abro dizendo que o Luciano Huck não vai mais se candidatar, e ambos defendem a ideia de que, opa, pera lá, calma, ainda não está definido. Vai que em março a gente retome o projeto, né? Sempre. Lá está velha. Estou lembrando os quadros aqui do Luciano Huck no programa. Mas, enfim, fiquei com essa pulga tosas na olheira. Não posso nem dizer hoje que o Luciano está fora. Não. Não posso. Não me arriscaria. Bom, enfim. Professores, sejam sempre bem-vindos. Para finalizar, por favor? Então, eu acho, assim, que o importante era que as pessoas... Que se tente fazer com que a racionalidade domine o debate público. O Brasil está muito polarizado, como o Hélio falou, nas suas bolhas. E eu acho que essas bolhas não contribuem para a democracia. A democracia é baseada no diálogo e no contraponto de opiniões diferentes. Isso. Não... Vou fazer o seguinte, professor. Me permite, professor Sassi. Não fica excluindo quem não fala só o que você está pensando. Tente dialogar ou ouve. Leia o que está ali no Facebook. Se não te agradou, pelo menos leia e veja os argumentos dessa pessoa. É um bom exercício. Mais uma vez, obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Vamos aguardar. 2018 está chegando. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto